Qual é a diferença entre empresas ESG e greenwashing? ESG é a sigla em inglês para ambiental, social e governança. Empresas ESG são, portanto, as que se preocupam com esses princípios. Não existe uma regra rígida a ser seguida, mas para serem reconhecidas por clientes e investidores. Como empresas ESG, as companhias geralmente se preocupam com aspectos como emissão de gases de efeito estufa, economia de água, diversidade no quadro de funcionários, ética e controle anticorrupção. E justamente porque não existe um manual padrão de regras de boas práticas, há no mercado quem queira vender gato por lebre. Sim, empresas que fingem que são enquadradas, mas na verdade é só maquiagem, é puro marketing. Essa estratégia é chamada de greenwashing, em português banho verde. Para o investidor comum, ainda é complicado entender se uma empresa segue os padrões ESG ou não. Muitos relatórios são extensos e em economês. Um caminho é acompanhar na imprensa a notícia sobre a companhia em que você pretende investir. Uma outra forma é procurar saber se a empresa tem alguma certificação ou se faz parte de índices da Bolsa que são bem seletivos, como o S&P B3 Brasil ESG. Aqui na Genial você vai ter toda a orientação sobre como escolher os melhores investimentos nesse sentido. Investir é inteligente, lucrar é genial.